E já está em vigor em Penápolis, uma lei que permite que as mães que deram à luz possam andar de graça nos ônibus e o por seis meses na cidade. As gestantes já eram beneficiadas. Qual que é a ideia, gente? É facilitar, então, o acesso das mulheres às consultas e também à vacinação da criançada. Aracatuba, Birigui, Pereira Barreto e Ilha Solteira, todos possuem transporte coletivo, mas de forma terceirizada. Em Penápolis, cinco linhas com apenas sete veículos atendem mais de 50 mil passageiros e 73% dos usuários não pagam um centavo para utilizar o serviço. É uma quantia de 40 passes específicos. Os cartões são de acordo com a sua necessidade, o idoso, o deficiente e o usuário normal, o estudante e temos a gestante. Então, é um cartão específico. Essa questão de você, outra pessoa vai usar? Não, porque a cor do cartão modifica. Aqui em Penápolis nós temos cor verde, amarela, se eu não estou enganado, azul. Penápolis acertou no serviço de transporte público. Só que há mais de 15 anos, a população também enfrentou os mesmos problemas de outras cidades, como tarifa alta, atraso de horários, falta de manutenção por parte dos ônibus e até a atenção dos motoristas. Mas há dois anos, essa situação mudou, desde que o município resolveu assumir de vez o serviço de transporte coletivo. Resultado? Ônibus melhores e um serviço, hoje a população aprova. Você entra, ele espera você sentar no local certo. Os pontos, eu não tenho o que reclamar para mim. O horário também sempre bate certo nos horários. A Alessandra faz parte do público beneficiado com a municipalização do serviço. Ela trabalha longe de casa e quando engravidou, ia todos os dias de graça. E quando ela achou que ia perder o benefício, ficou surpresa ao saber que agora, ela e todas as mães terão passe livre por mais seis meses, após o nascimento do bebê. Dependo de ônibus. Para quase tudo, eu preciso de ônibus. Para levar ele no médico, para fazer exames, que nem tem vacina. Todo mês tem que levar ele para fazer vacina. Às vezes está muito frio. Após a gestação, o parto, o nascimento da criança, ela teria cessado o uso do transporte coletivo porque agraciava só a gestante. E nós procuramos o jurídico e entendemos que se a pessoa, a mulher, tem a licença maternidade de seis meses, que é o período mais importante na presença da mãe com a criança, nós entendemos que teríamos que estender essa licença maternidade para o transporte coletivo também. O novo projeto de lei foi aprovado por unanimidade pela Câmara. A contrapartida foi a criação de um fundo pago pela Prefeitura que vai viabilizar a manutenção dos ônibus e a compra de novos veículos. Devido à qualidade da equipe que foi montada para manter o serviço, os motoristas, e a gente tem manutenção, tem fundo específico do transporte coletivo para ter essa compra de peças. Então, assim, a gente consegue manter uma qualidade que poderia ser melhor ainda, se não fosse o momento atual, que prejudicou todas as prefeituras. Acho que todo mundo está passando dificuldade. Claro que numa cidade menor é mais fácil administrar o transporte público. Os problemas em Marassatuba, uma Prudente e uma Rio Preto são muito maiores do que os problemas em Penápolis. Mas é um bom exemplo, né? São bons exemplos que a gente gosta de mostrar aqui no nosso SBT Interior. Lembrando, mais uma vez, que a gratuidade de seis meses já está valendo para as mães em Penápolis. Basta procurar, então, o Departamento de Transporte Público, que fica na rodoviária. Aí lá faz o cadastro e tem acesso ao cartãozinho também.